A Oster vem conquistando os lares brasileiros e apresentando cada vez mais praticidade, estilo e tecnologia com a exclusiva linha Bioceramic Oster. Com a panela biocerâmica multiuso, você vai preparar carnes, massas, sobremesas, entre outros pratos de forma prática e alcançar sabores deliciosos. Ela tem cinco formas programáveis de preparo. Arroz, arroz integral, cozinhar ao vapor, manter quente e a exclusiva função refogar. Possui uma tampa de vidro para visualizar o preparo e sua capacidade é de até 10 copos. A panela multiuso possui uma vaporeira para cozinhar legumes e vegetais, sistema de aquecimento para manter a temperatura ideal por até 3 horas, painel digital e alças frias para mais comodidade e segurança. E você ainda pode servir na própria panela como richô. Incrível, não é? Conheça também o Grill Bioceramic Oster. Com ele, você tosta e grelha seus alimentos de forma muito mais saudável. Você pode utilizar na posição fechada ou aberta, pois as duas placas têm sistema de aquecimento. O Grill Bioceramic ainda tem ajuste de temperatura e lâmpada piloto, que indica que seus preparos estão prontos. Ele possui chapas que se ajustam à altura do alimento e que podem ser retiradas para facilitar a limpeza. A bandeja para coleta de gordura também é removível. E além de ter um lindo design, ele é compacto e fácil de guardar, pois possui uma trava para mantê-lo fechado na vertical. Os produtos da linha Bioceramic são 4 vezes mais duráveis, com alto desempenho e versatilidade. São antiaderentes, com uma limpeza muito fácil, aquecem mais rápido e mesmo em altas temperaturas, mantêm as propriedades sem deformar a estrutura, cozinhando até 20% mais rápido que modelos comuns. O preparo dos seus alimentos é feito de forma muito mais saudável. Desfrute da tecnologia da linha Bioceramic Oster. Saúde e sabor à sua vida. Além de tudo isso, você conta com o resultado e a qualidade da marca Oster.